Oi gente, tudo bem? Tô começando mais um vlog aqui pra vocês. E gente, ó, não reparem na minha maquiagem, mas eu tô fazendo... Hoje a gente vai fazer um negócio bem legal. Na verdade, eu, o Luiz e o Wilson, que é nosso amigo. A gente vai pra um evento que tá tendo aqui na minha cidade. De Sakura, sabe? Que é aquela florzinha da cerejeira. E a gente vai lá hoje. E vai ser muito legal, assim. A gente tá fazendo... Vai ter um concurso de fotografia. E a gente tá fazendo umas maquiagens bem artísticas pra conseguir tirar foto legal lá. E vocês sabem, né? O Luiz, ele é fotógrafo. Então a gente vai tentar fazer um negócio bem legal. A minha maquiagem já tá pronta, já. Tá bem assim. Só falta passar o batom depois. E agora eu vou fazer a do Wilson também. Vai ficar muito legal. Ai, gente. Tô muito ansiosa. Gente, esse daqui é o Wilson da Oi. Oi. A gente vai começar agora a make dele. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra fazer. Mas vai ser rápido. A minha foi até que rápida. A minha foi até que rápida. E agora, bora lá, então. Gente, tá pronta a maquiagem do Wilson. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. A gente vai sair correndo pra ir pro evento, porque a gente tá atrasado. Pra caramba. Vai dar pra tirar pouquíssimas fotos. A gente tá combinadinho. É, tá combinando, ó. Então eu vou colocar outro blazer depois. Uma jaqueta, na verdade. Vai ficar muito legal, gente. Agora, bora correr, que tem que ir logo. E aí, bora correr, que tem que ir pra cá. Gente, a gente acabou de fazer a inscrição aqui, de fotografia, concurso. E agora a gente vai tirar foto no stand da Instax. Todos os produzidões. É isso. Pra usar ela ainda? Pobre uma bolsa. Gente, a gente acabou de chegar aqui. O Luiz escolheu um lugarzinho pra gente tirar foto. Tá muito bonitinho aqui. Não tem muito sol, então. Acho que vai ficar legal. Vamos tirar foto. As fotinhas ficaram prontas também. Uhul! E aí, ó! Gente, a gente acabou de tirar foto nessa parte aqui E agora a gente vai pra outro lugar Ver se tem algum lugar pra tirar foto legal também Mas vai ter porque aqui é tudo muito legal E eu tô morrendo de fome, quero comer takoyaki Que é uma comidinha que eu gosto bastante Que vem daqui Depois eu vou atrás Gente, aquela área ali onde fica a parte de comida Ali o estacionamento, a gente tá indo mais ou menos pra lá Aqui é onde fica o ginásio Onde a gente fez a inscrição, tirou nossas fotos Tem brinquedo de criança E bora lá Fora que deve ser mal sossegado E atenção, funcionários Funcionários Sorvete Essa aqui é quando eu. E a promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais só. Aproveite! A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais. A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais. A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais. A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais. A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais. A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais. A promoção de reação com a margem grande paulista. A promoção de reação com a margem grande paulista por 30 reais.